Ah, um clássico, o Máscara, filmaço, aqui é filmaço, estamos falando aqui de 95, 96, entre 95 e 99, 99, 97, 99, 96, vou 98, toma. Ah, 94, cara, caramba, é antes? Porra, o Máscara é um filme interessantíssimo, né, cara? Porque ele é muito à frente, os efeitos e tudo, ele é muito à frente da época mesmo, 94, interessante. Próximo, My Big Fat Greek Wedding, conhecido no Brasil como O Beijo, de que ano que é esse filme? 2003, 2004, alguém gritou ali, 2004, 2004, 2003, 2004, ah, tô comprando essa ideia aqui, hein, 2004, 2002, caramba, tem uma pessoa desesperada, o Time Travel, ele tá desesperado que é 2004. 10 minutos de time out no Time Travel, pode dar, às vezes eu vejo as pessoas desesperadas, eu acho que elas sabem, mas não, é só desespero mesmo, né? 10 minutos de time out, não vai mais dar dica nenhuma, fica aí, fica na tua aí. Próximo, The Happening, cara, esse aqui eu não faço ideia que seja. Eu tenho a impressão que eu já vi muitos filmes com esse ator e todos eles são esquecíveis. Olha, esse filme é horrível. É o cara de baixo, esse filme aí é foda. Como é que é a opinião, né? 2008, 2012. Ah, época de 2012 teve muito filme de apocalipse, né? Tá, tá, tô comprando essa ideia, 2012. Tô comprando, 2012. Toma. Era 2008. Próximo. The Batman, que veio pro Brasil com o nome de... Miau. O Morcego Louco. Caralho, peraí, que filme do Batman é esse? Eu tenho dificuldades pra saber qual é... Vou criar um geoguesia que tem que adivinhar o tipo de rocha. Para geologos, o geologues ser registrado. Vou registrar pra você, peraí. Registrado. Só para geólogos. Você tem que adivinhar o tipo de rocha. Ó, vou falar uma coisa pra você, inclusive, o lixeira falante. Eu tô virando fã de pedra, mano. Não é que eu tô fumando crack. Eu tô virando fã de pedra porque eu tô seguindo dois caras agora no YouTube que eles vão pro deserto nos Estados Unidos pra fotografar pedra. E eu fico assistindo os vídeos dos caras em 30 minutos fazendo IRL no nada. E eu tô achando legal pra caralho. Enfim, The Batman. The Batman. Eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir saber a cronologia dos filmes do Batman. Eu só sei o Batman do Coringa Foda, que explode o hospital. E sei o Batman que tem mamilo. Que eles matam o cachorro 3D. Sabe o que eu tô falando? Eles matam o cachorro 3D e... E as ONGs de proteção de animais tentaram processar o filme e descobriram que o cachorro não existia. Do George Clooney. É, é, é. Agora, entre esses aí... Ah, eu sei aquele também do Arnold Schwarzenegger careca fazendo O Cara do Gelo. Tem o Pinguim Corcunda também. São os três que eu consigo lembrar melhor, assim. Eu tenho uma dificuldade grande com filmes e artistas em geral, tá? Eu sei que às vezes o jovem, ele não consegue entender essa dificuldade. Igual o vídeo do meu pai, que tem no YouTube. Meu pai dando os nomes pros personagens dos Vingadores. E aí tem uns comentários de pessoas acabando com meu pai. Xingando meu pai do YouTube. Esse velho tá fingindo. Como assim ele não sabe quem é o Gavião Trêbado? Eu não sei. Meu pai vai saber, cara. 76 anos, velho. Meu pai cagou pra bichinho que voa, mano. Bom, The Batman, fala pra mim. Em que ano nós estamos aqui? 2022, 100% do chat, tirando o cabelo perdido do Cid, que falou 2021. Falaram 2022. Cara, então eu não vi esse filme. Toma. Não vi, não vi esse filme. 2022. Bora. Dança com os Lobos. Ah, esse aqui é um clássico. Aqui estamos falando de um filme mais antigo. Aqui. Acho que é antes dos anos 80 isso, hein? Anos 70? É, né? 70 e quanto? 90? Anos 90? Sério? Caramba. Pior que faz sentido mesmo. Essa capa não é anos 70, né? 90 e pouquinho então, né? 91. 91. Caramba, não é que é mesmo? 1990. Caralho, pra mim era bem mais antigo isso. Que loucura, eu ia errar feio. Próxima. The Trial of the Chicago 7. Não conheço. E agora? Mamei. Vamos tentar adivinhar pelo pôster. Ó, vou dar uma dica pro cara que fez o filme. O cara que fez o joguinho aí, hein? Ó, amigo do joguinho. Do chat. Você tem que ter um botão que faça isso aqui, ó. Pra gente ver maximizada a capa, né? Acho que seria legal. Trial of the Chicago 7. Tem cara de coisa nova. Tá, coisa nova. Coisa nova 2020? 2020. Toma. Fala dele. Cravei duas, hein? Olha aí, ó. Vamos... Essa aqui dava pra ter acertado, né? Vamos bem. Vamos bem. Vamos, né? Vamos bem. Arrebentamos. Arrebentamos. E arrebentamos. Miau. 6.300 pontos. O novo recorde mundial. Fala dele. Cronomovie. Ei, o que vocês acharam do joguinho legal? Achei bacana, né? Divertido. Pô, efeito por um cara do chat, mano. E ó, uma coisa tem que ser falada. Muito mais bonito do que o cronofoto. Já começa que a capa do cronofoto é essa. O design, muito melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Cronofoto não ajuda muito, não. Vocês querem jogar mais uma rodada? Bora mais uma, vai. Os Incredibles. Isso aqui... Os Incríveis. 2010, talvez? Deixa eu ver o chat. 3. 2003? Não é possível. Sério? Pra cá? Miau. Sem dúvidas... Peraí, quem é que falou? Sem dúvidas 2005. Delfino. Sem dúvidas 2005. Foi perto, foi perto. Não vai tomar time out. Foi perto. 2004? Eu tava indo pra 2010, hein? Oh, um clássico. Grinch. Agora, esse aqui acho que vai dar dúvidas, esse aqui, hein? Ele é anos 90 ou é começo dos 2000? E agora? Ó lá, 2000. Só vi em 2018. Não, então não conta. O jogo não é quando eu vi. O jogo é quando lançaram. Ó lá, Grinch é muito 98. Cara, se a gente já sabe que o Máscara é de 94, não faz sentido o Grinch ser 98. Toma. Ah, 98 pra cacete. Olha aí, 2000, 2000. Mas foi perto, tá bom. Não tá ruim, não. 2000. Próximo. Ah, é o filme... Que filme é esse? Que filme é esse? After Earth? Caralho, que capa bosta, cara. Olha, a cara do... É o Will Smith ali? A cara do Will Smith nem tá encaixada certa nesse corpo. Que capa ruim do cacete. Will Smith e o Will Smithinho no filme After Earth. Já falando que é filme chato pra caralho. Muito chato. Esse filme é ruim. Will Smith defeitoso. Tá subido, né? Will Smith defeitoso. Péssimo. De que ano que é esse filme? 2014. Pode marcar. 2012, Cid. 2013, eu acho. 2013 por extension. Cara, 2013. Nem mais, não? Não, essa capa tá muito podre. 2013, 2013. Caralho. O chat é bom nisso. O chat é bom nisso. Próximo. Ah. The Martian. Esse aqui é mais recente, né? 2018, talvez. Olha lá, 2016, 15, 12, não. 12, não. 12, não. É mais. É entre 16... Não, é entre 15 e 19. Não, é entre 16 e 18. Eu vou no meu feeling. O meu feeling tá dizendo 2018. Toma. Era entre 15 e 18. Era entre 15 e 18. Achei que eu era sensitivo. Próxima. Quinto round de seis. Trans. Tem cara de pôster de filme que eu já vi e eu não sei. Ele veio pro Brasil com o nome de Atransa. Olha lá. Cara dos anos 200. É maluco, pô? 2008. 2008. Pode ser. Pode ser. É. O filme dos anos 10. Será? Acho que já vi esse filme. Então, ele tem um jeito de filme que todo mundo acha que já viu. Esse impacto todo mundo já viu mesmo. Só que ninguém lembra, porque ele não deve ser bom. Cara, aqui é 2000 e... 2008. 2008. Olha lá. Se não for 2008, pode me dar timeout. Raul Victor. Toma. Timeout. Uma hora de timeout. Porque desafiou. Desafiou. Uma hora de timeout. Raul Victor. Pode dar. Vai ser 10 minutos, não. Deu uma de bonzão aí, vai tomar uma hora. Desculpa. Ah, 10 minutos. Vai, coitado. Desculpa. Última rodada. Ah, The Mummy. Conhecido como A Mamãe aqui no Brasil, né? A Mamãe, cara. A Mamãe. Ó. O filme A Múmia, ele é de 2000, eu acho. Esse aqui já é o A Mamãe 2, né? The Mamãe. Então. Não, não é 2000, não. É antes de 2000. Cara, esse aqui deve ser 2001. 2001. Eu falei do jeito que parecia que eu sabia o que eu tava fazendo. Até na minha cabeça parecia que eu sabia. Esse é o terceiro. Ah, não é o segundo, é o terceiro, cara. Aí, aí, mumei. Olá, seu cidade, você é bom de adivinhar línguas? Tem um jogo de navegador chamado Languagesquad, onde você escuta um áudio e tem que descobrir em qual língua está sendo falado. Nossa, mas deve ser difícil, irmão. Porque tem muita língua no planeta, né? Mais de 8 bilhões de línguas aí no planeta Terra. Vamos ver a nossa pontuação. Será que a gente foi pior, né? Olha lá, quase, quase, cravado, quase, 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 ficamos no quase isso aqui. É, 4980 pontos no nosso recorde. 6.300. Se quiser tentar bater o recorde mundial, que é meu, né? Só entrar aí, ó, Cronomovie, jogo feito por um participante do chat. Interessantíssimo. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.